Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Jéssica e hoje eu trouxe resenha desse produto que é o spray All Blonde, All Blonde, da Prohal, tá? Esse aqui tem vitamina C, depantenol, extrato de uva e extrato de jojoba. É de uso diário, tá? Livre de parabéns e livre de petrolatos, que tá escrito aqui. Ele é assim, spray, e eu vou borrifar, tá? Aqui pra vocês. Na minha mão, é gente, tô com uma blusa branca aqui, pra vocês poderem ver, tá? Dá sempre uma agitada quando vocês vão borrifar, porque esse spray, vocês vão ver agora, que ele é matizador instantâneo. Então o que isso quer dizer? Ele é roxo, ó, tá vendo aqui? Aqui em cima, olha só, ó, e ele é bem roxo, né? Pouco não, tá? Então, esse produto aqui é pra quem quer matizar o seu cabelo, tá? Na hora. Se você quer um matizador eficiente, não tem paciência de esperar a máscara funcionar, ou, como eu tenho o cabelo mais escuro, 8, mas ainda assim você gosta dele frio, é um ótimo produto pra você. Eu gosto, tá? Ele tem proteção térmica, como eu disse, então, ou se não disse, né? Tô dizendo agora, tem proteção térmica, hematização. Não resseca o cabelo. Esse aqui eu gosto muito, porque ele realmente esfria o tom, apesar, né, de ser só um spray, e ele esfria muito, porque, como vocês viram, ele tem pigmentação bem forte, tá? Cuidado com o quanto que você vai borrifar, principalmente se o seu cabelo for claro, porque vocês viram a cor que ele é? Então, se o seu cabelo é a altura 9, 10, né, aquele loiro muito amarelinho, nossa, gente, se você não tomar cuidado, você vai manchar ele, depois vai sair, né, quando lavar. Mas, vai ficar manchado, e aí, na hora que você for secar, você vai descobrir, né, onde que ele tá manchado, que aí vai aparecer aquele roxo, com ele seco, tá? Então, cuidado só na hora de borrifar. Você pode até borrifar na mão e depois ir aplicando. Às vezes, eu faço isso. Ou, uma forma que eu gosto de aplicar, eu tenho toalha roxa, tá? Então, o que que eu faço? Quando eu termino o meu banho, o dia que eu quero fazer isso, dentro do box mesmo, eu tiro todo o excesso de água do cabelo, porque se você borrifar com o cabelo molhado, ele vai escorrer, né, e aí vai sair. Então, eu faço o quê? Eu tiro todo o excesso de água do cabelo, aí eu vou lá dentro do box mesmo, borrifo onde eu quero, dou uma espalhada, né, pra não ficar no couro cabeludo, e aí, depois, eu venho com a toalha roxa, porque vai sair muito pigmento, tá? Eu venho com a toalha roxa e dou uma, sabe, pra tirar o excesso e pra não ficar manchado. Então, tem esse cuidado, se você for fazer isso, tá? Presta atenção pra não ter perigo, né, de ficar com uma mancha roxa aqui, uma aqui, sabe, aquela coisa estranha. Então, é só ter cuidado pra usar que vai dar tudo certo. Mas é um spray maravilhoso, eu amo. O cheiro, como eu falei pra vocês, é de salão, né, igual a máscara, que eu já fiz resenha, é o mesmo cheiro. Vale cada centavo, gente, esse spray é incrível. A Trivit, da Itália Hertec, né, na linha Trivit, tem um que é nesse mesmo estilo aqui, tá? Matizador instantâneo. Só que, entre os dois, eu acho que eu prefiro o da Trivit, porque ele hidrata mais, tá? Mas esse aqui é maravilhoso também. São pequenos detalhes que eu acabo preferindo um ou outro, mas eu amo ele também, tá? Eu compraria de novo, sim, até porque ele é mais barato que o da Trivit, tá? Então, enfim, é uma questão de preferência mesmo. Se você não precisa muito de hidratação, ele vai super servir pra você. Se você tem o cabelo muito seco, né, que é muita hidratação, aí talvez você prefira o da Trivit, da Itália Hertec, certo? Mas é isso, pessoal. Tá super recomendado, nota 10. Vale cada centavo. Ele deixa o cabelo muito bonito, muito gostoso, tá? E eu simplesmente adoro ele. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!